É um helicóptero ali Ah, é? Guindaste Vocês operarem lá em cima Tem guindaste de um lado e guindaste do outro lado É um helicóptero Inaugurar Vão chamar a Seleção Brasileira Para vir jogar aí Olha aquele furo ali Está vendo? Uhum Beleza, guindaste são bem altos Aquele furo só para colocar Os estacas Estes daqui todos estão aprendendo a dirigir Hum Mas tem muita gente aqui que empinando pipa Não tem pipa A Fiona às vezes empina pipa lá na rua dela Às vezes ela empinava Acho que ela nem empina mais Ali é a rampa Aqui lava Os torcedores lá para cima Ah E a gente dá-se a rampa quando termina junto Pra vir jogar Um 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 Muita gente empinando pipa. Né? E o céu tá cheio delas. Não tá no lado. Por que aqui não tem muita... cabo de energia? O risco de pegar choque. Tem até um rabo de pipa bem pendurado no poste. Mas dizem que pinar pipa às vezes pode ser perigoso, porque existe um tipo de linha em que pode cortar. Aí é bem perigoso. É perigoso na rede de energia. Também. Aqui é o mangueirinho. É... não tem muito espaço. Mas parece que ele tá bem abandonado. Olha o cachorro! Esse é o carro ali bebendo pago. Pagadinho! Pagadinho! Acertado aí, vim. Vamos embora. Enquanto temos uma saída, vamos embora. Ah, meu Deus! Vim passear no mangueirão. Vim passear no mangueirão. mesmo em rever. Como está? Vim, os caras estão milímetros. E faz todo sentido porque ele é bem... quase pequeno O mungueiro é maior do que ele Olá, mungueiro Só que ele não Tem cada gente que, às vezes, não sabe nem escrever direito Às vezes, eu vejo aqui na rua como ela está escrito ponte Às vezes, eu acho que o que elas querem dizer é ponto ao invés de ponte Às vezes, eu acho que o ponte é assim É bem Tá parecida, né? E essa daqui Olha aí E esse? céu Eish Cuidu Cidu Vamos lá. 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 Obrigado.